Olá pessoal, nesse vídeo agora eu vou mostrar para você como você pode fazer uma estaquia da goiabeira. Aí você tem uma goiaba de qualidade e você quer fazer uma muda dela, você vai pegar um galho dela e vai fazer a estaquia dela. Ele vai pôr para enraizar e você vai ter aí as mudas dessa goiabeira de qualidade que você tem. Eu tenho aqui uma goiabeira aqui, que é aquela goiaba tailandesa, aquela goiaba gigante, uma goiaba bonita. Então eu estou com ela aqui, os galhos aqui já na ponta aqui, eu vou dar uma poda nele aqui. Eu vou retirar essas duas pontas e vou mostrar como que eu vou aproveitar esses galhos aqui para ele poder enraizar e eu fazer mudas dele. Então você me acompanha aí, eu vou posicionar a câmera aqui e aí eu já mostro como vai ser feito esse trabalho. Aqui é o seguinte, nós vamos tirar esse galho aqui, eu vou cortar ele bem aqui nessa parte aqui, são dois galhos, vou dar ela aqui e nós vamos levar lá na bancada. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a muda dessa planta aqui, o enraizamento dela. Eu vou cortar esse outro aqui também a mesma coisa. Essas duas pontas. Então tem que ser um galho, que ele não seja um galho seco, um galho muito duro. É um galho aqui da ponta, quando ele já está aqui, bem um galho assim, bem verdinho ainda, não está nem verde, nem seco, já querendo firmar. Então é esse galho aqui que nós vamos fazer. Eu vou deixar isso aqui. Agora aqui onde eu cortei, você vai pegar e fazer o seguinte, eu pego aqui, eu uso essa cola branca, cola branca. Eu uso cola branca, cola que às vezes uso até na escola, né? Aí, você usa essa cola aqui, pouquinho dela e aonde você cortou você passa. Passa aqui para poder proteger essa planta aqui, para não ter problema. Você vai passar um pouco da cola. Para proteger aqui, para não entrar fungo ou alguma coisa na planta. Então está aí. Já protegi aqui aonde foi cortado. Agora nós vamos lá na bancada, ali no viveiro das plantas. Eu vou mostrar para vocês agora, como que nós vamos fazer para essas mudas aqui, esses galhos aqui, enraizar e dar uma bela muda aí para a gente. Vamos até lá. Agora nós vamos mostrar aqui como que vai ser feito isso aqui, ó. O galho da goiabeira já está aqui no jeito. Os dois galhos. Aqui eu tenho essa pet, igual eu sempre mostro para vocês aí, nas minhas estaquias, eu sempre faço assim. Eu pego a pet, corto, faço um furo aqui na tampa e aqui, para essa parte de baixo conservar com água. E aí pelo furo ele vai umedecer a parte de cima. Então eu vou fazendo essas duas aqui, ó. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeira mão, nós vamos colocar água nessa parte aqui de baixo. Vamos colocar água na parte de baixo. Vamos colocar água aqui. Até uma... Que a parte da bumbico fica dentro da água. Então aí, colocando água aí já nesse ponto aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e colocar aqui na parte de cima um substrato. Pegar um substrato já preparado e colocar aqui na parte de cima. Aí coloca o substrato. Coloca aqui o bico na água, para ela poder ir chupando a água ali, para manter molhada a terra. Na outra a mesma coisa. Aí pronto. Já está preparado para receber a estaca, para poder formar o enraizamento e formar aí uma muda. Essa goiaba muito especial, que é a goiaba tailandesa. Uma goiaba muito boa. Aí você escolhe aí um pé de goiaba que você quer e vai fazer isso aí. Então depois que preparou aqui o local, onde vai ser colocada a estaquia, você vai pegar essa estaca aqui. Vou tirar essas folhas de baixo, para mostrar como que está aqui e como que vai ser feito. Você vai retirar essas folhas dela, todas as folhas. Vamos tirar agora com a tesoura para não machucar o galho. Aí. Vamos deixar só essas aqui. Essas maiores nós vamos cortar e deixar só um pedacinho delas. Aí, ó. Vamos deixar isso aqui. E aqui nessa parte de baixo, Cortar assim, ó. Repartir. Aí retirei daqui, deixei... Repartir, deixei essa aqui também, que eu vou fazer uma muda também. E aí retira aqui. Agora com a faca a gente vai dar uma pequena descascada aqui, ó. Uma raspada aqui. Aí. E vamos pegar esse galho e vamos enterrar ele aqui nessa terra. E deixar ele aqui, nesse sistema aí. Vamos pegar esse menor e vamos fazer a mesma coisa com ele. Cortar essas duas folhas maiores e vamos deixar assim também. E aqui na parte de baixo, vamos tirar também essa peça aqui, ó. Vamos deixar desse sistema aqui. Raspam lá um pouco. E vamos enterrá-lo aqui também. Aí pode pôr o galho até quase embaixo lá. Aí. Agora vamos fazer com essa aqui a mesma coisa. Então vocês vão vendo aí passo a passo como que é feito. para não perder a sua estaca. Aí. Vai fazer a mesma coisa com essas duas aqui. Então, assim que você pode fazer a sua muda de goiaba. Você tem uma goiaba especial e você não quer perder esse pé, só tem um pé, você quer fazer mais, você vai fazer isso aqui. De preferência de uma planta que já está dando fruto. Que aí é mais rápido. Essa daqui mesmo é uma planta que ela já deu fruto uma vez. Iniciou, né? O ano passado começou a dar fruto pela primeira vez. Então já é uma planta que já está um pouco adiantada. Então estou fazendo aqui para mostrar para vocês como que funciona. como que é feita essa estaquia da goiabeira. Aí vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora nós vamos deixar ela aqui do jeito que está. Bem acomodada aqui. Agora vem uma outra parte agora que nós vamos tampar essa aqui também com a pet. Nós vamos fazer aí para poder tampar também essas mudas aí. Agora nós vamos arrumar também duas pets. Sem a tampa. Deixar ela aberta. E vamos fazer isso aqui. Para poder cobrir ela aqui. Então eu vou dar um uns cortes aqui para poder encaixar lá de baixo. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai deixar essa essas estaques num lugar de sombra onde não pega sol. mas que pegue claridade. Pega a claridade do sol e tal mas que não pegue sol para poder não desidratar essa planta. E aí sempre todo dia você vem e dá uma molhada se precisar. Se a água estiver boa aqui estiver úmida em cima aí não precisa. Você vai trocar essa água aí cada três, quatro dias por aí você vai e troca. Aí faz isso aqui. faz ela encaixar na outra aqui. É, vai ficar nessa posição aí. Sem a tampa em cima. Para que não é para abafar muito não. Esse é o sistema que vai fazer a estaquia da goiaba. Agora aí deixar ela no recanto aqui eu vou deixar aqui mesmo porque aqui já é um local onde eu faço as minhas mudas. Já é apropriado, né? Não pega sol quente, nada. Já está num local preparado aqui. Aí simplesmente eu vou agora dar a manutenção de estar verificando a água está verificando aqui a planta e aí ela vai ficar nesse sistema aí. Deixa eu levar perto aqui para você ver como que ela vai ficar aqui. aí está pronta aqui as estaquias da goiaba. É só deixar ela aqui normal está pronta a estaquia. Agora tem que aguardar ela demora a vez de 30, 40 dias tem outras que demoram um pouco menos mas no máximo isso aí. Aí já fica pronta já as estaquias aí da goiaba já enraizadas. Então esse aí é o primeiro vídeo que eu estou mostrando depois a gente vai vendo os resultados aqui para frente. então esse aí é o sistema que eu faço aqui as estaquias da goiaba eu uso simplesmente um substrato bom né um substrato bom e a pet aqui com o bico na água para manter úmido e tem dado certo. Então aí com 35, 40 dias por aí ela já está enraizando. Então você pode fazer isso aí você tem uma goiabeira aí que dá um fruto bom de qualidade você pode fazer esse sistema aí para poder você conseguir umas mudas dela. Então está aí mais esse vídeo espero que você tenha gostado você que escorregou e caiu aí no canal você dá um like para estar me ajudando também se inscreva no canal dá um clique aí no sininho e aí você vai receber também todos os vídeos a continuidade de todo o meu trabalho aqui na chácara e cada dia um vídeo diferente para você. Então até breve se Deus quiser e até lá e fiquem todos com Deus. Até lá.